Pelas oitavas de finais da Copa do Trabalhador, jogando em casa, a Tocalto recebeu a PKS. E como um bom anfitrião, já foi logo dando presente e Biel aproveita para abrir o placar para a PKS. 1x0. Boa jogada no ataque, Pablo Matador amplia a vantagem da PKS. 2x0. A Tocalto até que diminuiu a vantagem nessa cobrança de pênalti e até parecia que seria o início da reação, né? Mas só parecia porque depois do passe do Alexandre, o Williams amplia a vantagem do Verdão. 3x1. Agora o Pablo deixou o zagueirão no chão, que é isso, rapaz. Quase faz um golaço, mas parou na defesa do goleirão da Tocalto. Paquetá, de folga no Lyon, faz linda jogada e olha só que golaço para aumentar a vantagem da PKS. 4x1. E agora, só na banheira, Paquetá de novo para decretar números finais ao jogo e deixar a PKS muito perto da próxima fase, com a vitória de 5x1. Oferecimento Diego Estrutura Depósito de Água Pai de Pedro Gisele Rocha Cirlei de Marinho Drogaria Nanda Farma ALC.net